Em nome do Senhor Jesus, cobertos com o sangue do Senhor Jesus, revestidos agora das armas do Espírito, nós vamos entrar na dimensão espiritual para orar com fé. Cremos, ó Deus, que é o teu propósito, operar através da oração da tua igreja. Pai, quando nós não resistimos o mal, ele permanece. Ó Deus, como é importante estarmos nos entregando diariamente, de forma abundante, a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser, para que a tua graça trabalhe e nos leve a uma entrega mais profunda, a uma comunhão mais profunda contigo. E também como nós precisamos diariamente de resistência, de quebrar cadeias, quebrar influência. Isto é, nós precisamos ser abundantes na oração. Essa é uma arma de guerra. E quando não usamos essas armas, acabamos deixando brechas. E pela murnidão, pela passividade, pelo silêncio, permitimos muitas vezes que retroceda território espiritual. Agora queremos orar com muita fé. Queremos, meu Deus, quebrar todo jugo, toda cadeia, toda corrente. Pois temos a unção liberada através da oração, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Que todo jugo agora seja quebrado em nome de Jesus. Eu destruo todo jugo religioso na mente, no coração. Jugo que foi colocado por líderes religiosos, informações fora da Bíblia, extra bíblica, doutrinas de homens. Meu Deus, ponto de vista de homens, tradições dos homens. Quebramos agora todo jugo, toda cadeia na mente. Que fique somente aquilo que vem do teu Espírito. Que só permaneça aquilo que é da tua palavra e do teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, todos esses jugos e cadeias agora são removidos da nossa vida. Toda essa influência são removidas em nome de Jesus. Eu uso, meu Pai, a tua autoridade para remover todo jugo e todo fardo e toda tristeza e toda cadeia e toda influência. Ó Deus, quebramos agora, Senhor, com toda oposição maligna que quer criar na mente, Pai, Essas fortalezas do engano que quer colocar na mente, meu Deus querido, sofismas, imaginações, pontos de vista, angústias, culpa, justiça pessoal, desânimo, apatia, frieza, mornidão. Em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Nós quebramos essas cadeias porque temos autoridade e quebramos a força do inimigo através da oração da fé. Em nome de Jesus. Nós quebramos as obras do diabo porque por isso o Senhor nos ungiu para desfazer as obras do inimigo. As obras do inimigo nós retiramos e lançamos fora, Pai. Todo império das trevas que consiste em engano, mentira, influência, escravidão, não terá lugar em nossa vida, que é luz. As trevas, tuas, diabos, saia agora em nome de Jesus. Todas as trevas são expulsas, removidas agora. Em nome de Jesus, todos os principados, potestades, dominadores e poderes agora são desarraigados, são retirados em nome do Senhor Jesus. Todo o domínio das trevas está sendo agora banido da nossa vida em nome de Jesus. Toda a horte de malignidade, toda influência maligna no reino invisível, nas regiões celestes agora, estão sofrendo oposição em nome do Senhor Jesus. Existem espécies de demônios e de malignidade, mas todos eles são sujeitos ao nome do Senhor Jesus. Nós podemos destruir todas essas obras malignas. Nós vamos usar agora a fé em oração. Podemos destruí-los, todo o mal que vem contra nós, no nome do Senhor Jesus. O diabo fica sem força, ele fica desprotegido, pois como Davi foi para cima de Golias, nós temos essa condição de destruí-lo, pois a unção do Senhor está na nossa voz, na nossa oração. Em nome de Jesus. Nós temos autoridade para amarrar, expulsar, destruir, subjulgar toda a força da escuridão. Sim, nós temos poder, Pai, para retirar todas as suas armas, armaduras, toda a sua defesa e todo o seu trabalho que ele fez, nós podemos desfazer agora. Sim, Pai, estamos aqui para destruir aquele que está destruindo as nações. Nós vamos destruir aquele que está arruinando as nações, pois sabemos que através da oração da igreja, o inimigo terá que retroceder agora. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Sabemos que o teu reino, Pai, é eterno e o Cordeiro possuirá as nações. Sim, Pai. Sabemos que essas fortalezas estão agora sendo arrebentadas e colocadas por terra. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Demônios que estão escondidos atrás de imagens de escultura, que têm legalidade através da idolatria e que tentam enganar, cegar as pessoas através da religiosidade. Quebramos agora toda a influência diabólica em nome de Jesus. Muitas vezes ele se esconde por trás de criaturas, por trás de objetos, por trás de legalidades. Mas estamos orando, Pai, que o Senhor venha abrir os olhos das pessoas e se convertam dos ídolos ao Deus vivo. Pois há apenas um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem que morreu na cruz pelos nossos pecados. Sabemos, meu Deus, que o inimigo tenta se esconder, mas através da oração ele é desmascarado. Ele se esconde por trás de serpentes e escorpiões, mas ele não é páreo para o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele se esconde como leões, como touro, ele se esconde como animais ferozes, como ursos. Mas, na verdade, sabemos que o leão da tribo de Judá, o único Todo-Poderoso, é o Senhor Jesus Cristo. Ele se esconde por trás de raposas, ele se esconde por trás de serpentes voadoras e cães. E são tipos de demônios que operam para destruir a humanidade. Eles são invisíveis, mas agem sorrateiramente. E sabemos que nós podemos operar agora em um nível superior a estes espíritos encanadores. São potestades e legiões que estão, muitas vezes, agindo através da política, através da religião, através da tradição dos homens, através da cultura, ciência falsa, através, meu Deus querido, do paganismo e de influências que vêm de gerações, meu Pai. Fazendo com que as pessoas tenham essas superstições que abrem para demônios. Mas quebramos isto em nome de Jesus, Pai, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que vem contra nós. Sabemos que o poder do Senhor é muito superior ao poder das trevas. Jesus é o Senhor dos exércitos. Os exércitos do céu pelejam junto com os exércitos da terra quando nós oramos. Certamente, há um exército celestial que é liberado. Sim, há legiões de anjos, como Jesus falou, que se ele orasse, o Senhor enviaria legiões de anjos. Aleluia! E sabemos que o Senhor libera estes batalhões que têm estratégias nesta batalha e que têm condição de arrancar e destruir todas as forças das trevas que estão agindo no céu, nos ares, na terra, nos mares. Em qualquer lugar, nós temos essa autoridade, até mesmo embaixo da terra. Essas forças que operam através de pessoas, governos, sistema econômico, sistema educacional e estrutura diferentes que são coordenadas por homens corruptos, malignos, incrédulos, perversos. Mas sabemos que por trás deles há demônios. Essas forças que estão operando em lugares diferentes da terra, com tradições diferentes e territórios diferentes. Sabemos que esses ídolos que os homens adoram são feitos em imagem de homem, de bestas, pássaros ou coisas horríveis, imagens malignas. E por trás desses ídolos estão demônios. São espíritos malignos que operam no natural, através de ídolos, causando pestes, furacões, vendavais, maremotos, causando tragédias e liberando demônios. Mas sabemos que a nossa oração agora é uma oposição eficaz, pois o nome do Senhor Jesus para. Esse espírito imundo agora é paralisado, ele perde a sua força, ele é neutralizado, ele é amarrado, ele é banido, porque estamos orando o nome do Senhor Jesus. É claro que o pecado das nações abre legalidade. Sabemos que precisa de arrependimento para que haja um saneamento total. Sabemos que o pecado abre legalidade, mas a igreja ora e a igreja é oposição, porque o Senhor, através da igreja, opera nesta terra. E sabemos que o Senhor Jesus é rei dos reis, Senhor dos senhores, e a terra ele deu aos filhos dos homens. E nós, como igreja, temos essa autoridade para expulsar do nosso território os demônios. Mesmo que os carnais e os mundanos e idólatras dão legalidade, nós, através do sangue de Jesus, temos legalidade para expulsar o diabo, pois Jesus Cristo veio em carne para desfazer as obras do diabo. Através de Deus e divindades falsas, o inimigo está agindo, mas agora, através da igreja, ele é paralisado e expulso. Espírito de Jezabel, por exemplo, é um principado feminino que causa falsa profecia nas igrejas, que causa sensualidade, divisões dos casais, que esfria os casais para que perca o interesse e que aquece os solteiros para que entrem prostituição, pornografia. Mas nós quebramos toda a frieza no meio desse casal e quebramos toda essa influência que faz com que o jovem pense que esse sentimento é mais forte do que ele. Sabemos que temos o poder de dominar a nossa carne e que o pecado não terá domínio sobre nós. Sabemos que na Bíblia Deus usa palavras fortes para declarar o que é guerra espiritual. Aleluia! Sabemos que podemos abolir, podemos desarraigar, derrubar, jogar por terra, amarrar, cortar, destruir, jogar no chão, violentamente destruir através da unção. Aleluia! Podemos lutar contra, esmagar, podemos, pela violência da fé, uma fé violenta, podemos agora arrancar este mal e aterrorizar, porque aquele demônio que estava atormentando ou aquele menino no cemitério, quando Jesus chegou, ele diz, ah, estou sendo atormentado. Sim, pai, através da nossa oração, o demônio é atormentado. A nossa fé assusta o diabo. A nossa fé, ela é um canal através do qual o teu fogo devorador destrói as obras do diabo, toda a doença, toda a angústia, toda a falta, toda a peste. Tudo aquilo que o inimigo está fazendo é quebrado. Nós libertamos essas pessoas, pai, para que elas possam ter os seus olhos abertos e se voltarem a Cristo. A tua palavra diz em Atos 26, 16, 18, que o Senhor ungiu a Paulo para que abrisse os olhos daqueles que estavam cegados nas trevas e se voltassem para a luz. Sabemos que agora, através da oração da igreja, estamos orando com muita fé, toda essa influência diabólica está sendo quebrada e estamos tirando o despojo, que são essas almas aprisionadas da mão do inimigo. Essas pessoas estavam cegadas e estão começando a enxergar agora. Estão começando a cair em si, desejar-se voltar para a Bíblia, para a palavra e para o Senhor. Sim, pai, nós quebramos em pedaços e arruinamos o inimigo e ordenamos que ele saia correndo. Nós conseguimos fazer com que ele saia em retirada. Temos essa autoridade no nome do Senhor Jesus para fazer com que ele fuja por sete caminhos em nome de Jesus. Ó Deus, nós reconquistamos territórios, corações, vidas que estavam amarradas, presas, cegadas pelo inimigo e consagramos ao Senhor. Sim, pai, os nossos ganhos são consagrados ao Senhor. Este lar que estava dividido, que estava endividado, esse território estava sendo tomado pelas trevas, com enfermidades, com dívida, com desemprego, com angústia, depressão. A luz do Senhor está brilhando agora através da nossa oração e esse território está sendo reconquistado, retomado ao Senhor. Sabemos que temos essa unção para destruir, para prevalecer, sim, pai, para lançar fora as forças do inferno. E é isso que vamos fazer através dessa oração. Nós reocupamos esses territórios, pai, para o Senhor Jesus Cristo. Esses territórios estavam sendo ocupados pelas trevas, causando dentro deste lar toda espécie de mares. Acabou, porque através dessa oração a luz do Senhor está entrando. A saúde, a provisão, a paz, o avivamento, o crescimento espiritual vem pela tua atmosfera, pai. Nós expelimos este mal, nós expurgamos, retiramos, arrancamos todo este mal, pai. Sim, porque temos essa força. O Senhor disse que nos daria autoridade para subjugar toda a força das terras. Nós temos essa autoridade para lançar fora, lançar longe, né? Toda a força do mal. Nós temos o poder de banir, nós temos o poder de ordenar que saia e jogar fora. Aleluia! E é isso que estamos fazendo agora, em nome de Jesus, todo o mal. Nós estamos perseguindo e dominando, pois o Senhor deu o domínio da terra para nós, pai. Então, nós temos o domínio em oração para mandar que este mal saia, que a atmosfera mude agora. O que a via de trevas aí está fugindo. Nós colocamos para fugir. Nós colocamos em corrida, em fuga. Por sete caminhos este mal sai, porque o Senhor está agindo, pai. Sim, pai. Nós confundimos este inimigo. Ele entra em confusão. Ele fica perplexo, dividido. Ele luta contra eles mesmos. Ele perde a batalha. Ele fica fraco. Ele fica envergonhado e desapontado. Nós colocamos ele em confusão, em nome de Jesus. Nós colocamos ele à vergonha. Expomos a vergonha ao vitupério, porque Jesus nos dá essa autoridade. Colocamos em consumir. Destruímos e fazemos que ele seja devorado. Ele seja queimado e contido. Sabemos que, quando a oração é colocada em ação, ele perde território, ele é contido, ele é banido, ele é esmagado. Em nome do Senhor Jesus. Ele não tem defesa, pois o nome do Senhor é um fogo consumidor. Ele não tem como se manter. E ele sai em fuga. Por isso, vemos que os efeitos do Calvário começam a acontecer e as trevas são banidas, pois o nome do Senhor Jesus é luz que desfaz as trevas com toda eficácia e com toda eficiência. Sabemos que temos esse poder de se opor e temos esse poder de banir este mal e destruí-lo e colocar, no fim, cessar esta influência, esta operação diabólica. Sim, Pai, nós limpamos este território pelo sangue de Jesus, nós consagramos ao Senhor Jesus, junto com essa pessoa que está orando, e onde havia trevas, macumba, feitiçaria, bruxaria, onde havia legalidade, onde havia obras enviadas, através de cachoeiras, através de, nas matas, e também com pactos, com sangue, com animais, é desfeito agora, através da oração, fica sem efeito, anulado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda essa maldição enviada, é lançada fora, por terra, e para de agir agora, e o que começa a entrar em ação é a Tua luz, a Tua graça, a Tua bênção, e esta pessoa começa agora a usufruir do toque sarador do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Sim, Pai, sabemos que este é o poder do Senhor, através da nossa oração. Temos o poder para lutar, fazer guerra e prevalecer. Temos o poder para lutar com eficácia e conter este mal. Que maravilha, Pai! Sabemos que algo está acontecendo agora. Sim, Pai, o inimigo não é um adversário à sua altura. O Senhor é criador e Ele é criatura. Por isso, agora, Ele está retrocedendo, assustado, horrorizado. Ele é calado, Ele é amordaçado, Ele é jogado fora dessa situação e dessas pessoas. Sim, Pai, porque o Senhor nos dá um poder superior. Aleluia! Lucas 10, 19, 20. O Senhor nos dá poder para subjugar todo o poder das trevas. Nós conquistamos agora este território e esmagamos este mal. Pisamos, pisoteamos, colocamos numa situação de extrema derrota e vexame esta doença, esta macumba, esta feitiçaria. Temos agora toda a eficácia de Deus, estamos colocando em ação. Este mal está sendo desarraigado, colocado em escravidão. Sim, Pai, Ele é colocado de uma maneira infringida, ou seja, de uma maneira que não pode se opor, nem falar, nem abrir a boca. Ele não tem como vir contra nós. Ele não tem como se defender. Ele não tem como se opor e nem resistir. Está sem resistência agora. Este mal, toda a obra do mal, está sem resistência agora. Nós infringimos agora toda essa legalidade pelo sangue de Jesus. Essa legalidade agora é banida. Não pode mais continuar. porque o sangue de Jesus purifica. O sangue de Jesus justifica, limpa. O sangue de Jesus agora é da legalidade somente ao Senhor. Atravessamos todos os sinais vermelhos do diabo. Infringimos agora toda a oposição do inimigo. Tudo aquilo que ele proibiu, tudo aquilo que ele tentou guardar, armazenar, é desfeito agora. Arrancamos seus despojos. Arrancamos suas defesas agora. Arrancamos agora toda a sua sutileza e toda a obra que ele fez nessa vida e satisfeita. Toda a obra na saúde, nas finanças, na família, na área sentimental, sexual, conjugal, financeira, espiritual, está desfeita agora. E começamos a ver a luz do Senhor queimando, ferindo este mal. sim, sim, Pai, sabemos que quando nós oramos, ele não tem como lutar contra, porque nós oramos no nome, na força, na unção do Senhor que despedaça todo o jugo. Sabemos disso, Pai, que temos no Senhor essa condição de batalhar, porque o Senhor nos ungiu e nos chamou para a batalha. E a oração da batalha é muito agradável, Senhor, que esse meu irmão possa orar vários dias essa oração, repetir, orar junto, concordar. Enquanto ele está orando, dizendo amém, amém, ele está se unindo a essa unção, ele está se unindo a esta operação da graça, que dois concordar, a tua palavra será feita em Mateus 18, 18 e 19. E assim como Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e a serpente, sabemos que agora, enquanto estamos orando, o Senhor está enviando legiões de anjos e estamos em maioria. Porque a tua palavra diz, Pai, em 1 João, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo e que aquele que crê no Senhor já venceu o mundo. Aquele que é nascido de Deus já venceu este mundo com todas as suas batalhas que vêm contra nós já estão derrotadas. Sabemos que no Senhor temos sabedoria para guerrear, temos estratégia, visão, unção, temos a tua presença, o teu favor, temos então toda, plena, total, vitória sobre esses espíritos mais do que derrotados. Porque na cruz do Calvário Jesus despojou, os derrotou e os colocou em vexame, ignomínia, o Senhor os envergonhou. Nós temos o Senhor treina nossas mãos, né, Pai? O Senhor treina nossas mãos para a batalha e o Senhor nos dá força do Senhor para quebrar essas fortalezas. O Senhor adestra nossas mãos para a batalha, nossos dedos e nos dá maestria, nos dá direção, nos dá sabedoria para orar, uma oração que encontra o mal e que arranca o mal e ele não consegue se esconder da tua presença, Pai. Ele não consegue fugir, ele não consegue permanecer e as suas obras são arruinadas e desfeitas e desaparecem como vapor, como uma neblina da manhã quando o sol brilha. Nós temos esta oração que o Senhor está nos inspirando a orar. Te louvamos, Pai, que temos esta oração contra todo principado, temos esta oração contra todo príncipe deste mundo. O Senhor já o derrotou, o Senhor já o envergonhou na cruz do Calvário e sabemos que a tua presença e nós agora irá consumar e confirmar o que o Senhor já fez lá na cruz do Calvário. O Senhor fará agora aos principados que estão agindo no ar aquilo que o Senhor já fez na cruz do Calvário. É o teu Espírito Santo se movendo através das nossas orações. É maravilhoso, Pai, ver que o Senhor está confirmando cada uma das nossas orações, quebrando potestades que hajam em regiões, que hajam em famílias, que hajam até mesmo em igrejas, Pai. Enquanto nós estamos orando, estamos ganhando território ou conquistando a terra, Pai, para o Senhor, conquistando território para o Senhor, conquistando corações para o Senhor. Nós vamos contra essa força do mal como o Senhor fez na cruz do Calvário, o teu Espírito Santo faz através da nossa oração. Removemos agora todas essas obras malignas e são despojadas. Sim, nós prevalecemos. Em nome de Jesus, somos os seus nobres, Pai, somos os seus embaixadores celestiais, os seus enviados, a tua família, aqueles que têm a credencial celestial, autoridade para arrancar este mal. Aleluia! e o Senhor está confirmando agora. Como Israel colocou em retirada as ebas e salmuna, assim como Israel venceu os midianitos, eteus, efeus, amorreus, assim nós também temos essa autoridade no reino espiritual para arrancar todo o mal e toda a malignidade que tenta contra essas pessoas que estão orando junto conosco agora. Temos esse poder de cortar a influência, temos o poder de tirar aquilo que está alimentando este mal, este câncer, retirar aquilo que está alimentando essa doença, essa angústia, depressão, essas raízes malignas estão sendo retiradas através da oração. Porque tudo aquilo que foi falado contra nós está sem efeito, porque contra Israel não vale encantamento. Todos os principados que tentaram contra nós e nos perseguiram estão agora sendo desmascarados e o Senhor está enviando anjos e algo que está acontecendo no reino espiritual. Aquele que estava nos perseguindo agora é perseguido, aquele que estava enganando agora está confundido, aquele que estava enfermando agora sai todo cheio de tumores, aquele que estava afligindo essa família agora sai aflito, angustiado, gritando desesperado. Em nome de Jesus, ele é reduzido a nada, porque na cruz foi reduzido a nada. Sabemos que o teu poder está em nossas orações, Pai, para tua glória, nossos ganhos são consagrados ao Senhor. Confirma, Pai, esta operação na terra, no mar, no ar, porque sabemos que o Senhor confirma, nós sabemos orar como convém, mas o teu Espírito opera, mesmo assim, intercede por nós com gemidos inespremíveis e traduz e traduz a nossa oração segundo aquilo que está no seu coração, de forma que nós quebramos a cabeça do dragão agora, amém? Nós cortamos a cabeça dele, como o Davi fez com Golias, né, Pai? Nós quebramos agora a mentalidade, a influência, os projetos, cortar a cabeça é cortar os planos, é cortar as maldições, as palavras ditas, e toda a influência que estava diabólica estava foi quebrada agora, em nome de Jesus, Pai, tudo é sujeito ao nome do Senhor Jesus, tudo é sujeito, Pai, a tua espada fere, a tua espada como Davi fez com Golias, a tua espada arranca os planos e mentalidade diabólica, arranca a influência diabólica, arranca os planos e maldições diabólicas, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós sabemos que todos os níveis de influência diabólica estão perdendo terreno agora, estão perdendo influência agora, sim, Pai, quebramos a força do pescoço de Leviatã, porque a força de Leviatã está no seu pescoço, quebramos agora todo o seu mover, toda a sua esfera de ação, seja através da religião, da política, do mundanismo, que tenta influenciar essas crianças para o mal, nós quebramos a cabeça de Leviatã, Pai, quebramos o seu pescoço para que ele não venha influenciar, seja nas escolas, na televisão, na internet, que ele não consiga influenciar, que aquilo que o senhor está falando com essa criança tem uma voz muito mais alta, muito mais nítida, que a tua influência seja maior do que a influência agora que tenta em pornografia, em vícios, pesadelos, traumas, complexos, e não consegue penetrar, porque nós estamos usando agora o escudo do sangue de Jesus e a nossa oração tem eficácia maior, quebramos em pedaços, Pai, quebramos o dente de Leviatã, sim, Pai, todas as palavras ditas estão sendo quebradas agora, tudo aquilo que o inimigo semeou na vida dessa pessoa, seja trauma, seja palavras que foram ditas desde o ventre, palavras que feriram essa pessoa, causaram mágoa, ressentimento, inimizade, fizeram uma raiz de amargura e agora, quebramos o dente de Leviatã e as palavras da boca dele agora são todas destruídas e todo fruto que ele semeou está sendo abortado, queimado, toda semente agora está sendo queimada, não fica nem raiz nem ramo, Pai, em nome de Jesus, colocamos agora um anzol no nariz de Leviatã e puxamos ele para fora desse território, sim, Pai, esse espírito imundo que tenta se aproximar agora, está sendo afastado pelo anzol do Senhor, está sendo arrancado agora, banido para longe, aleluia, em nome do Senhor Jesus, sabemos que temos esse poder de amordaçar, arrancar com todas as palavras diabólicas, todos os planos do diabo, sim, Pai, o Senhor reina nas águas, no céu, o Senhor reina no mar, o Senhor reina na terra, aleluia, através da oração da igreja, Pai, o teu poder está agora se manifestando soberanamente, ninguém pode parar, Pai, quando a igreja ora, ganhamos território, o diabo não quer que oramos, por isso tenta colocar distrações, preguiça, para que nós não oremos, porque quando oramos, ganhamos território, aquece, essas brasas que estavam apagadas começam a ascender, quando oramos, Pai, muda a atmosfera desta casa, aonde a oração da fé, o mal não consegue ficar, nem as enfermidades, as opressões, as cadeias, correntes, grilhões, palavras de maldição, são todos banidos, enquanto nós oramos, o Senhor sana o ambiente, o Senhor limpa, o Senhor ilumina, o Senhor se move, e este mal é repreendido, este demônio é banido, como é importante orarmos, Pai, como é maravilhoso estarmos orando e ganhando o território, lançando fora todo o mal pelo seu poder, lançando todo o orgulho das trevas ao vexame e à derrota, sabemos que tudo aquilo que se levantou contra o seu povo, sofre oposição através do povo de Deus, orando agora, orando agora, sabemos que todo o conselho maligno está desfeito, sim, Pai, porque o Senhor opera através da humildade da igreja, aleluia, da fé da igreja, que o Senhor mesmo colocou em nós, o fruto do Espírito Santo, a oração que vem do teu coração, sabemos que o Senhor é contra estes Espíritos e é a nosso favor, se o Senhor é por nós, quem será contra nós, quem poderá nos derrotar, se o Senhor peleja por nós, se o Senhor está ao nosso lado, através das nossas orações, ungindo as nossas orações, que maravilha, Pai, sabemos que nada que é do maligno pode vir contra nós e prevalecer, pois a tua presença não permite e a nossa oração libera agora, porque o Senhor que nos escolheu para sermos casa de Deus, para sermos canais de Deus e por isso fazemos com que o inimigo saia em retirada, quebramos todas as suas sutilezas e influência, é maravilhoso orar, pois a atmosfera está mudando e toda influência diabólica desmascarada, retirada, toda legalidade está sendo quebrada agora pelo sangue de Jesus, porque essa pessoa está concordando comigo em oração e sabemos que é uma recompensa, o Senhor galardoa àqueles que oram, há uma eficácia, há um resultado, um fruto, a oração não é por acaso, não é uma coisa inútil, mas é algo que vem do teu coração, quando repreendemos o mal, certamente o fogo do Senhor vem para confirmar, como veio para confirmar a oração de Elias, aleluia, todo detalhe que o inimigo não sabia é que o Senhor é conosco e quando oramos ele bate em retirada desesperado, aleluia, confirma pai, ele tropeça, ele cai, ele se desespera e ele sofre oposição, como ele odeia a oposição, muitos cristãos ficam passivos com a fé religiosa, mas quando o Senhor diz resistir ao diabo, quando nós já temos subjetados a ti pelo sangue de Jesus, pela palavra do Senhor, quando o inimigo sofre oposição, ele não gosta disso, porque a oposição do Senhor é uma oposição eficaz, é uma oposição que desfaz agora, agora, agora todo o mal, nós nos despertamos e nos revestimos de poder, aleluia, nos revestimos de autoridade e sabedoria do alto, com as armaduras do Senhor, e aí o Senhor confirma, te louvo Senhor por esses momentos preciosos de oração, que maravilha pai, poder orar com meu irmão e ver que o seu lar está sanado agora pelo sangue de Jesus, iluminado, limpo, agora há uma outra atmosfera, os corações foram mudados, as mentes, tudo tocados pela sua graça e o que havia de mal foi sanado, foi limpo, o Senhor fez uma faxina nessa casa, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém, Jesus.